A turma tá aqui, né? Eu vou buscar ela agora. Eu vou buscar ela agora. Mano, tá lá dentro com o Vini, tá lá no quarto. Ideia? Tá de graça. Mano, você tá tirando com a minha cara, é ideia? Não, vai, não. Vai, você vai pro carro agora, eu não quero nem passar. Eu vim escondido só, depois a gente conversa só e você. Olha quanta gente que tem aqui. Ah, vai, olha. A gente escondou, você queria fazer graça, né? Ela dorme sozinha. Você acha que eu não quero mais conversar com a minha irmã? Não, é sério, é sério, é sério. Eu não quero mais conversar com a minha irmã. Onde você tava? Tava na elite. Fazendo o que lá? Fazendo o que? Eu deixei você lá? Você pediu? Por que você tá fazendo isso? Você tava com quem? Eu tava com o Vini, com os anelos, com todo aquele povo lá. Por que você tá fazendo isso? E ela tá me respondendo, na frente dos outros ainda. Não, eu não te respondi. Respondeu sim. É uma adiação só. É, então. Eu falei que ia contar pra mãe. Você acha o certo? Você acha o certo? É essa hora? Que horas são? Uma hora da manhã? Ou mais, sei lá? Tem que sair pra te buscar? Você mentir desse jeito? O que tá passando na sua cabeça? Falei? Pede desculpa pro seu irmão. Eu falei desculpa. Eu falei desculpa. Mas dá desculpa. Dá a boca pra fora, não? Mas eu não falei não. Boca pra fora. E aí você vai na onda da brincadeira. Você pensa que você tem quantos anos? Você não tem que estudar amanhã? Sim. Então, agora que horas são? É mais de uma. Tá falando desculpa. Não tem o que falar. Só desculpa. O que você pensa na cabeça? O que passa? Mãe, fui ver alguém. Vê o quê? Vê o quê? O cara não tá nem aí pra você. Claro. Fala isso. É verdade. Acorda pra vida. É sério. Vai pro seu quarto. Não é desculpa. Não é desculpa, não. Você tá de castigo, viu? Tá bom. Eu não quero mais ninguém de seus amiguinhos nessa casa. Tá bom. Vai tá bom, não. É, gente. De verdade. Eu tô muito mal com tudo isso que tá acontecendo na minha vida. De verdade, gente. Eu não consigo acreditar que eu fiz uma coisa dessa. Eu fiz uma cagada com minha família inteira. Eu tô de castigo. Eu só peguei meu celular agora porque a minha mãe não tá em casa. Minha família saiu. E como vocês viram, eu fui lá no Elite. E nisso que eu fui no Elite, deu muito rolo. Porque não podia entrar meninas. E deu um barraco. E de verdade, gente, eu não sei mais o que eu posso fazer. Porque no fundo do meu coração, eu amo muito, muito o Vini. Vini foi a pessoa que eu mais amei em toda a minha vida. Então assim, quando se mete família, é uma coisa muito difícil de lidar. Não sei se já aconteceu isso com você. Mas quando a família não apoia o seu relacionamento com a pessoa que você gosta, é a pior sensação do mundo. Porque agora não tá envolvendo eu. Tá envolvendo outras pessoas. Que no caso, outras pessoas são a minha família. E assim, eu sei que eu errei muito. Eu errei muito com vocês também. Eu peço muito perdão, muito perdão mesmo. Eu peço perdão pra minha família. Eu peço perdão pra todo mundo. Eu não consigo acreditar que eu fiz uma coisa dessa. E tipo, eu me arrependo. Eu me arrependo muito. Ah, meu Deus. O que que é a Júlia? Tá me ligando, cara. Não, não quero atender agora. Não vou atender agora. Porque eu tô falando com vocês. Eu não vou atender, Ana. Porque... Eu quero conversar com vocês. Eu quero me explicar tudo o que tá acontecendo. Ô menina, para de ficar me ligando, cara. Não vou atender, não vou atender. Ai, voltando. Enfim, eu quero pedir desculpa pra todo mundo. Eu sei que eu não fiz uma coisa muito legal. Ô Senhor, por que a Ana Júlia tá me ligando? Eu não posso atender, cara. A Ana Júlia, ela tá me ligando. Eu não posso atender. Ela não para de me ligar, cara. Meu Deus, cara. Que isso. Mas enfim, ela já me ligou quantas vezes? Já? Três vezes? Quantas vezes ela já me ligou? A Ana Júlia já me ligou três vezes. Ela que é comigo, mano. Essas horas. Ai. Mas enfim, gente. Eu me arrependo muito. O que eu fiz. Eu tô de castigo. Eu não posso sair de casa. Nenhum dos meus amigos pode vir aqui em casa. E... Eu tô... Eu tô muito mal com isso. Porque eu gosto muito da companhia dos meus amigos. E... Mas minha família tá certa. Tá certo o que estão fazendo. Tá certo de deixar eu sem celular. Tá certo. Tá certo. Tá muito certo. Porque eu fiz. Não foi uma coisa muito legal. E... Meu irmão tá super certo nisso. De me deixar de castigo. De fazer essas coisas que ele tá fazendo comigo. Ele tá super certo. Mas... Enfim, gente. Eu... Tô muito perdida. Eu só sei que... Nesse tempo que eu tô de castigo. Aqui em casa. Eu não tô saindo pra nada. Hoje é... É uma sexta-feira, gente. Olha isso. Hoje é uma sexta-feira. Meia-noite quase. E eu tô aqui em casa. Tipo, eu literalmente tô de castigo. E toda sexta-feira eu saio. Eu me divirto com meus amigos. Meus amigos vêm aqui em casa. Faz um rolezinho. Um afterzinho. Só que... Eu não vou fazer nada pra atrapalhar minha família. Por quê? Se eles falaram não, é não. Então, eu entendo isso. E eles tão muito certos de me deixar de castigo. Muito certos de tirar meu celular. Eu só tô com meu celular, gente. Por quê? Eu peguei meu celular agora. Porque eu tô fazendo... É... De escola. Tô fazendo minhas tarefas. Que tem que fazer no celular. Que é online. Algumas coisas é online. Na minha escola. Então, eu tô fazendo isso. Tô fazendo um trabalho. Tudo. Mas eu só queria gravar esse vídeo e pedir desculpa pra vocês. Meus amigos não podem vir aqui em casa. Tô literalmente de castigo. E é isso. Eu... Eu não sei, mas... O que você tá fazendo aqui, menina? Eu vim aqui. Ana Júlia, vai embora agora. Vai embora agora, cara. Não, Ana. O que você tá fazendo aqui? Como você entrou na minha casa. Eu não te dou os conselhos. Você esqueceu a chave lá em casa? Por que você tá com a minha chave? Você esqueceu lá em casa. Eu vim devolver. E já vim conversar com você. Óbvio. Ana. Você tava me ligando pra isso? Sim. Claro. Você não me atendia. Eu falei... Só acho que ela esqueceu a chave lá em casa. Daí eu vim. Ana Júlia. Não pode ninguém aqui em casa. Meu Deus. Você é muito tonta. Eu sei que você tá de castigo. Vim aqui pra te dar um toque na vida. Pra você parar de agir com o coração e agir com a cabeça que tá grudada em você. Ana. Por favor. Me explica. Só vai embora. Se minha mãe chegar aqui em casa, literalmente agora. Fica tranquila. Que a minha mãe, ela tá na minha avó. E se ela vir pra cá, eu tô ferrada. É meu irmão descobrir que você tá aqui. Eu tô ferrada. É, eu relaxo. Por que? Não manda áudio. Não manda áudio. Ele vai brigar com... Não. Vai acabar com ele. Ele vai brigar comigo daí. Qualquer coisa. Eu que insisti. Relaxa. Tô falando. Calma, Letícia. Ah, não sei. Meu Deus. O que você tá fazendo aqui? Eu vim te dar uns acordos pra vida, né? Óbvio. Mano, as coisas que você tá fazendo. Não você acha certo? Ana, eu sei o que eu fiz. Você acha que eu não sei o que eu fiz? É uma sexta-feira. Você acha que eu não tô mal e eu tô aqui em casa? Não. Não é isso, Letícia. Eu sei que você tá mal. Só que tipo, mano, você tá... Você bebeu, você ouvindo, beleza. Não te veio, te deu bronca. Daí você ficou de boa, tranquilo. Tava te levando pra sair e tal. Agora, do nada é isso? Tipo, do nada, você vai lá e se rebaixa mais uma vez e pensa com o coração ao invés de pensar com a cabeça? Ana, eu já ouvi tanta coisa. Eu já tô tão cansada. Ah, claro. Só que tipo assim, eu entendo você claramente porque eu já fiz muitas coisas pras pessoas que eu amo. Principalmente pro Vitor, entendeu? Eu te entendo como você tá, eu já agi muito pelo coração. Só que agora você tem que parar pra pensar e agir com a cabeça, entendeu? É isso que você tem que parar pra pensar. Sim, mas você tá super certa de falar essas coisas pra mim. Sim, tipo, eu não tô aqui pra tacar tudo em você. Óbvio que não, porque eu já fiz isso, eu já fui assim. Só que eu tô tentando estar aqui pra, tipo, pra tentar mudar a sua cabeça, entendeu? Tá. Mas eu vou dormir aqui. Vai dormir aqui? Vou. Ai, meu Deus. Então manda um áudio pro meu irmão agora. Eu vou mandar. Meu Deus, cara. Eu não... Eu acho que eu vou mandar, Letícia. Ai, na Júlia do céu. Eu vou mandar. Mas tá bom, eu prefiro você aqui. E outra, se eu quisesse te fuder, eu ia trazer muita mais gente. Mas eu tô bem eu. Claro que eu não quero te ferrar. Óbvio que não. Tá, tá bom. Mano, eu não tô acreditando que tá acontecendo essas coisas comigo de verdade, Ana. Claro, você tem que pensar com a cabeça, Letícia. Não coração. De novo.